Porque não existe coisa melhor do que o bom atendimento e atendimento rápido. Eu comecei trabalhando, fazendo os doces, fazendo aos poucos. Quando eu comecei a vender os doces, era coisinha pouca. Aí foi aumentando, a tradição foi aumentando, o pessoal foi pedindo. E hoje eu vendo doces nem só no Brasil, como do outro lado do mundo eu vendo doces, sabe? Desde a minha idade eu já fazia almoço, para minha mãe lavar roupa, para minha mãe ir para a roça trabalhar. E eu ficava com as crianças fazendo comida. Aí graças a Deus, tudo que a gente abriu deu certo. Aqui em Campo Sala eu conheço meus clientes quase todos de novo. Eu amo meus clientes. Eu amei o Vogue Santander, é muito bom, muito atendioso. Investimento é bem rapidinho, você faz de manhã, de tarde já está com o dinheiro no bolso. Mas me ajudou aqui, tudo que tem, serve, serve, capa de mesa, as coisas aqui, foi tudo comprado através do Santander já. Nenhum momento eu abadonei meus clientes. Eu continuei, portão baixado até embaixo. Portão baixado, eu aqui dentro, trabalhando com uma funcionária e um filho. E assim eu continuei. Eu quero crescer mais, eu quero investir mais. Eu pretendo abrir outro restaurante, que é ali na rodoviária. Estou só esperando a liberação. Essa é grande, é parada de ônibus e a gente já tem gente já esperando para essa contratração. O atendimento rápido é que faz o comércio crescer.